Os moradores de Sorriso não aguentam mais. Há pelo menos um mês, uma onda de furtos em carros tomam conta da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, só na última semana, seis ocorrências foram registradas. O furto no veículo é um crime, vamos dizer assim, um tanto quanto comum. Mas o modus operandi, como ele está sendo executado agora, ele não é comum. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse fato de o infrator chegar e tentar quebrar o vidro do veículo para subtrair, isso não era um tanto quanto corriqueiro para a gente. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, apenas no dia do jogo entre Sorriso e Luverdense na semana passada, três casos de furtos foram registrados. E um deles foi no veículo do presidente do time de Lucas do Rio Verde. Por telefone, Eumult Lavisque, que está em Curitiba, a trabalho, conta como foi o susto. A sua parça tinha o que dentro? Já esta mulher, que não quis se identificar, também foi vítima de um furto na semana passada. O carro dela estava estacionado em frente a uma igreja evangélica no centro da cidade. Documentos pessoais e cartões de crédito foram levados. Eu vi de longe já o vidro quebrado e já percebi que poderia ter levado a bolsa. Mas o estranho é que me chamou a atenção que a bolsa sempre havia escondido sempre embaixo do banco. E ela era escura e o vidro do carro também era escuro. E diz que eles têm um material especial para ver dentro do carro que tem, através do vidro. E depois de tantas ocorrências, cabe a nós a alerta. A gente orienta a população a não estar deixando objetos de valores, vamos dizer assim, à vista dentro do veículo. Uma medida bastante utilizada nas grandes cidades é você retirar aquilo que tem de valor e deixar ele dentro do porta-mala. Nosso patrulhamento está sendo realizado nessas áreas onde a concentração de veículos, de estacionamento de veículos é maior. No entanto, a polícia não pode ser onipresente, ou seja, ela não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. A polícia não pode ser onipresente, ou seja, ela não pode ser onipresente, ou seja, ela não pode ser onipresente.